Você acabou de ver um vídeo tutorial de como desenhar certo personagem, mas ele só ensinou a desenhar de frente e de perfil, e os outros ângulos mais difíceis nem foi citado. E agora? Como que eu faço? Esse vídeo foi feito pra você, então, bora lá! Olá, artistas! Nesse vídeo, vou mostrar um jeito simples de aplicar as características de um personagem em outros ângulos, especificamente o rosto. Os materiais que estou utilizando estão aqui na descrição, mas basicamente é uma folha sulfite simples e um lápis HB para fazer esses traços de guias. Depois, eu utilizo um lápis 2B, que é mais grosso, e vocês vão reparar nitidamente. Antes de começar, é preciso fazer essas linhas verticais e horizontais. Eu optei por dobrar a folha duas vezes na metade. Eu achei mais prático e fácil, mas se você quiser fazer com a folha, medindo certinho, e escando com grafite, também pode ser. Faça um oval no centro da folha, que vai ser a nossa origem. Após isso, todos os ovais vão ser de acordo com as medidas mais ou menos desse oval. Então, para facilitar e deixar as proporções bem próximas, eu faço essas linhas guias nas extremidades de todos os lados do oval. Tanto para cima, quanto para baixo. E vou seguindo suas proporções, tentando manter sempre elas parecidas. Na parte diagonal, eu fiz aproximadamente 45 graus a sua inclinação. Se você quiser usar alguma ferramenta, como esquadro, réguas, etc., pode ficar à vontade. Mas, é bom para treinar o desenho livre. E se você tiver com muita dificuldade de fazer essas formas geométricas simples, eu aconselho esse vídeo aqui no card, que eu falo sobre 3 exercícios simples, para você praticar e melhorar nesses fundamentos de desenho que a gente sempre utiliza, e sempre vai estar utilizando também, tanto agora como depois. Então, vale a pena dar uma conferida. Depois que eu terminei toda essa parte estrutural e guia, com grafite HB, troco para um lápis 2B, que é mais grosso, e vou fazer as partes definitivas. Vou chamar essas linhas verticais horizontais que se formaram com a dobra da folha, aqui nesse rosto origem, que é esse do centro, como eixo vertical e horizontal para facilitar. E eu vou reforçar eles, depois eu faço todo o restante do desenho. Vou fazer a parte frontal e de perfil primeiro, porque é o que aprendemos como desenhar certo personagem primeiramente. E aqui no perfil vou usar os eixos horizontais e verticais, só que no centro, na intersecção dessas duas, vou fazer a orelha em vez do nariz. Beleza? Essa é a diferença entre o perfil e o rosto. Mas a estrutura é basicamente a mesma. E chegamos no prato principal. Vamos começar a rotacionar esse desenho. E começando pela parte horizontal, eu estou reforçando essas linhas guias horizontais e verticais apenas por questão de didática. Não é necessário depois de você entender esse processo. Mas aqui eu estou usando o primeiro oval perto da origem que se tem o centro, mais ou menos um terço, fazendo essa curva para o lado esquerdo ou direito. E depois dois terços, que é um pouco mais fechado, digamos assim. Nesse primeiro, reparamos que é levemente de lado. Ainda não tem tanta distorção, mas já podemos reparar que tem a demarcação das linhas do rosto bem de leve e uma das orelhas já não aparece. É uma rotação bem comum e simples de se fazer, mas a segunda já é um pouco mais difícil, porque ele esconde parte do rosto e mostra outras partes do rosto. É um pouco incomum e pode ser que gere um pouco de deformação no começo, primeira vista e a primeira vez que pratica. Mas pegando o jeito, a gente percebe que é um pouco mais fácil de se fazer. Outro ponto interessante que é bom destacar desde agora, porque vamos trabalhar muito com ela, é essa outra linha vertical paralelo ao eixo vertical, que é para nos guiar para fazer a orelha. Localizando a orelha, a gente consegue fechar com o queixo a mandíbula e fica muito mais prático e fácil esse processo. Então, achando essas linhas guias primeiramente no formato esférico, podemos já montar todo o restante sem muita dificuldade. Outra dica legal de se pontuar é a forma da esfera, que em certos ângulos ele começa a se deformar. Aqui, como exemplo, quanto mais distanciamos da origem, mais distorcido o rosto começa a ficar. Parece engraçado e estranho em primeira vista, mas é o normal disso acontecer, porque é questão de perspectiva. Quanto mais longe, mais perto uma das outras parece estar. E quanto mais perto da gente, parece maior e mais distante também. Nesse ângulo, as orelhas parecem muito próximas à da origem. É praticamente a mesma distância. Porém, temos que reparar no arco que se forma do início e o fim, de onde começam os olhos, porque é onde a gente coloca, posiciona as orelhas. E nesse caso, ele tem um arco muito grande, que é praticamente 180 graus. Então, temos que reparar nesses pequenos detalhes da esfera, e nesses arcos que se formam, para posicionar os elementos de maneira correta. Nas faces, olhando para cima, fazemos os arcos dos olhos como se fosse uma boca triste. E ao contrário, uma cabeça para baixo, fazemos um arco como se fosse uma boca sorrindo. Então, é um bom guia para nos orientar. E depois, além de fazer essas guias dos olhos, podemos fazer outras guias para o queixo, a testa e etc. Aqui para baixo, eu fiz, no topo da cabeça, de onde começa a esfera, várias linhas, apenas por didática, mas não é necessário. E quando estamos no topo, podemos perceber isso, onde tem como se fosse uma onda, uma origem, que vai se propagando ao longo da cabeça. Agora, juntando os macetes que eu tinha passado anteriormente, fazer os eixos horizontais e verticais, depois a linha paralela da guia da orelha, e depois fazer os elementos das interseições, que são o nariz e a orelha. Depois, o formato do rosto, chegando até o queijo, e depois juntando com a orelha. E assim desenhar o restante. É um método fácil, prático e simples. Testem aí, e depois me falem aqui nos comentários, se você teve facilidade ou dificuldade em fazer esse método. E já se inscreva aqui embaixo, no canal, para dar aquela força, e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Conto com você, e com seu apoio. Nesse rosto, temos algo parecido com o rosto logo abaixo dele. A rotação é aproximadamente 2 terços do ponto de origem. Praticamente, parece ser de perfil, mostrando alguns elementos do outro lado do rosto. E essa vai ser basicamente a dinâmica desse desenho, onde a coluna se relaciona com todos os rostos, ou seja, é basicamente a mesma rotação, se tiver no mesmo eixo da coluna, vertical, e se tiver no mesmo eixo horizontal, no eixo X, digamos assim, os elementos do rosto vai estar na mesma altura. Assim, nós mantemos uma proporção em todo o desenho, a partir de um ponto de origem, que é o centro. Se você tiver uma folha sulfite do tamanho A3, que é maior que esse aqui, praticamente o dobro, eu recomendo que você faça para ter um modelo, e usar ele como base. Porque, nessa folha A4, ele fica muito apertado, e você também pode fazer mais ângulos, numa folha maior. Eu fiz, escolhi, numa folha A4 comum, convencional, porque é o que basicamente todo mundo tem acesso mais fácil, e para mostrar para vocês que também é possível fazer esse exercício. E quando me refiro a sulfite, quero dizer uma gramatura bem baixa, porque como vamos usar como modelo, ou seja, recalcar um desenho, deixar ele por baixo, e fazer um personagem em cima dele, é recomendado que o papel que está abaixo, seja fino para a luz passar mais fácil, e não tem nenhum problema com isso. E eu sei, que uma mesa de luz, é muito cara, por isso, eu fiz a minha própria caseira, aqui em casa. E eu gastei muito pouco com ela, e se você tiver já os materiais, que eu precisei comprar, vai ficar ainda mais barato, ou até mesmo de graça. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, ou aqui na descrição. E também, se você não sabe recalcar um desenho com uma mesa de luz, eu também fiz um vídeo explicando passo a passo, então, está bem mastigadinho todo esse conteúdo para vocês. Beleza? Eu vou mostrar como utiliza esse modelo, para fazer as características dos outros personagens, porque, não precisa ficar fazendo e refazendo todo esse processo, sempre, mas, o recalque ajuda muito nesse processo, economizar tempo, você já passa as características direto, e é mais prático. Aqui, eu estou desenhando o glorioso Naruto, e não tem segredo, é só colocar suas características marcantes, e principalmente seu cabelo, e você vai ter estudado 100% do seu rosto. E após isso, esse exercício, você pode começar a aplicar expressões, porque aqui a gente só desenhou ele, praticamente, foto de RG, mas, as expressões, felicidade, tristeza, assustada, etc., vamos deixar para um próximo vídeo. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha aprendido, e gostado desse vídeo. Deixe seu like, para fortalecer o canal, e esse vídeo, a chegar a mais pessoas. Inscreva-se, aqui embaixo, para dar aquela moral para a gente, e, vou ficando por aqui. Até mais pessoal, falou! Oi! Tchau! 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 Obrigado.